Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre a progressão de regime, a detração e a remissão da pena. Benefícios previstos na lei 7.210 de 1984, conhecida como lei de execução penal ou LEP. Vamos esmiuçar esses institutos com foco na jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Eu sou Fátima Uchoa, eu estou aqui com os nossos dois convidados de hoje. O primeiro deles, o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Flávio Milhomen. Ele é mestre em ciências jurídico-criminais pela Universidade Católica Portuguesa e especialista em combate à corrupção pela Escola Nacional da Magistratura Francesa. Também é professor de Direito e autor de livros jurídicos, doutor Flávio Milhomen. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante que certamente vai ajudar a muitos alunos e operadores do direito. Tenho certeza disso. Nosso outro convidado é o advogado criminalista Victor Minervino Quintieri. Ele é doutor e mestre em Direito pelo IDP, integra o Instituto dos Advogados do Distrito Federal e é conselheiro estadual da Associação Nacional da Advocacia Criminal no Distrito Federal. Também é professor de Direito e autor de livros jurídicos, doutor Victor Minervino Quintieri. Pronunciei certo, né? Muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite. Olá, Fátima. Olá, professor Flávio. Olá, amigo telespectador, amiga telespectadora. Uma satisfação estarmos aqui conversando sobre temas que reverberam tanto no dia a dia e na vida de tantas e tantas pessoas. Uma satisfação e eu espero poder contribuir e aprender bastante aqui com o professor Flávio. Vamos aprender juntos, então. Professor Victor, começando com você. Eu quero sempre, né, começo com uma pergunta mais basilar no nosso programa. Em linhas gerais, professor Victor, quais são os regimes de cumprimento da pena aqui no Brasil e de que forma está regulamentada a progressão ou a regressão de regime no curso da execução da pena por uma pessoa condenada? Bom, Fátima, aqui no Brasil, e veja que não só em relação a esse tema, mas em relação a outros tantos temas jurídicos, o Brasil acabou sofrendo influências de outros países na Europa ou até mesmo da América do Norte. Aqui, mais especificamente, chama a atenção da Irlanda, chama a atenção para os Estados Unidos. O que acontece? O nosso sistema é construído basicamente para o cumprimento da pena ocorrer em três regimes. Regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Qual que é a lógica aqui da nossa legislação da Lei de Execuções Penais? Basicamente, trabalhar com a ideia de que indivíduos comecem em um regime mais rígido, mais gravoso, evidentemente, a depender do crime, a depender da pena e das circunstâncias expostas na dosimetria, e com base no seu comportamento de um lado, que é o chamado critério subjetivo, e o cumprimento de um determinado percentual, que é o chamado critério objetivo, essa pessoa possa trafegar por esses regimes de cumprimento. Então, partimos, por exemplo, do regime fechado, na sequência passamos para o regime semiaberto, e por fim, já prestes a encerrar essa execução no regime aberto. Os requisitos objetivos, os percentuais, e isso é uma reforma importante trazida pela lei, pelo pacote anticrime, ali nos idos de 2019, traça no artigo 112 da LEP percentuais específicos, com base em algumas circunstâncias. Por exemplo, se o indivíduo é primário e cometeu um crime sem violência ou grave ameaça, teremos um determinado percentual. Já se a pessoa cometer um crime hediondo, com violência ou grave ameaça, ou ainda com resultado maior, os percentuais serão diversos. E assim, sucessivamente. Então, respondendo a essa primeira pergunta e contextualizando aqui um pouco da história a respeito dessa progressão de regime. Professor Flávio, agora o artigo 86 da Lei de Execução Penal prevê que as penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de um Estado, elas podem ser executadas em outra unidade da federação. Então, é possível a transferência da execução da pena para a localidade próxima à família e ao meio social do apenado? E onde teve origem a condenação? Fátima, para a gente falar sobre a execução penal e essa possibilidade de transferência do juízo de execução, eu vou fazer uma breve regressão ao juízo de conhecimento. Isso para explicar que a definição da competência para o juiz que vai apurar a responsabilidade penal do acusado é, via de regra, aquele que exerce a jurisdição no local onde for consumado o delito. Então, caberá ao juiz entregar a prestação jurisdicional, no caso reconhecendo a pretensão punitiva do Estado, e por conseguinte, o juízo de execução penal será o juízo do local da condenação. No entanto, a lei de execução penal prevê, por razões humanitárias, a possibilidade de que o condenado possa cumprir a sua pena em regime fechado, na maioria das vezes, junto a seus familiares, por medida de humanidade, fraternidade, já que o condenado tem acesso, tem direito a ter acesso a seus familiares, mesmo durante a execução da sua pena e antes mesmo de obtenção de qualquer benefício, como, por exemplo, de progressão de regime ou de saídas. O fato é que essa possibilidade de transferência do juízo de execução não é um ato unilateral, no sentido de quê? Para que o juiz da execução, que corresponde à comarca onde o acusado, o condenado, for efetivamente apenado, encaminhá-lo para uma comarca ou para o presídio mais próximo do seu município, do município de residência, onde moram os seus familiares, é necessária a realização de uma prévia consulta a esse juízo de destino. E caso o juiz ter destino, aquele onde moram os familiares do apenado, identificar que não há vagas disponíveis no sistema penitenciário, resta impossibilitada essa transferência. Não se pode dizer, então, validamente, que se trata de um direito subjetivo absoluto do condenado cumprir a pena perto dos seus familiares. Dependendo, para que se reconheça o cumprimento efetivo desse direito, a presença de situações objetivas no sistema carcerário, na comarca, no presídio para onde se pretende a transferência do apenado. Em relação ao regime semiaberto, professor Vitor, na prática, é comum o apenado cumpri-lo em alas separadas de presídio, destinado a condenados ao regime fechado. Só que, na realidade carcerária aqui do Brasil, a gente sabe muito bem, por vezes, nem mesmo existe essa ala. Com base na jurisprudência, o que é de praxe ser feito ou direcionado pelo juízo da execução? Bom, em relação ao tema, Fátima, tenho que fazer uma breve análise a respeito do contexto que gerou precedentes no âmbito até mesmo do Superior Tribunal de Justiça, como corte responsável pela análise da matéria infracondicional. Por que isso? Se olharmos o nosso sistema carcerário, verificaremos que há uma maior estrutura, há um maior foco na construção, barra, manutenção e aprimoramento do regime fechado, quando comparamos com a estrutura apta necessária para dar vazão ao número de pessoas em um regime aberto, por exemplo. É algo semelhante? Imaginem você em casa que está aqui, que estão aqui nos ouvindo. Imaginem um verdadeiro triângulo invertido, em que você, e aí, Fátima, se você me permitir mostrar aqui um triângulo invertido enquanto eu falo, eu costumo usar isso bastante na sala. Flávio, querido, é uma metodologia ativa de ensino, que está super na moda esse trecho. Então, imaginem aqui, regime fechado, semiaberto e aberto. Matematicamente falando, teremos um problema de fluxo. Como assim? Porque muitas pessoas estão, em sua maioria, no regime fechado e acabam não tendo vagas suficientes para esse regime semiaberto. E, consequentemente, o mesmo ocorre entre regime semiaberto e regime aberto. Então, não à toa, o Supremo Tribunal Federal, ali, quando julgou o recurso extraordinário 641320, Rio Grande do Sul, estabeleceu uma série de diretrizes. Mas aqui o nosso foco, inclusive que originou a própria súmula vinculante 56, nos diz que na falta de estabelecimento adequado para fins de progressão, não é possível, não é correta, não é autorizada a manutenção do indivíduo em regime prisional mais gravoso. E aí é uma série de providências que esse juiz, essa juíza da execução por todo país deve proceder, como, por exemplo, estipular dentro da comarca e, conforme as circunstâncias permitirem, estabelecimentos, por exemplo, adequados para o fim de cumprimento desse regime aberto. Agora, voltando aqui à questão, trago a vocês para reflexão um primeiro precedente, título de exemplo, o Aves Corpus 365.694, Rio Grande do Sul, relatado pelo então ministro Félix Fischer, no sentido de que, olha, se inexiste, no caso, uma vaga disponível num regime semiaberto, você não pode deixar a pessoa pagando prenda num regime mais gravoso, o juízo da execução vai determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo domiciliar. em ambas as hipóteses, com a questão, com o acréscimo do chamado monitoramento eletrônico. Lembrando aqui, obviamente, que nos estados nós temos uma complexidade associada ao monitoramento eletrônico, até em virtude de um princípio que é muito usado ali no direito administrativo, na área estatal, que é o princípio da reserva do possível. Os recursos financeiros, recursos eletrônicos são finitos, então tem que ser apurado, inclusive, isso. Você não pode penalizar, por exemplo, um réu, mantendo ele numa situação pior porque simplesmente não tem uma tornozeleira ou um aparelho apto a realizar esse monitoramento eletrônico. Então, há jurisprudência nesse sentido e ambas as turmas, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, dando uma resposta a um problema grave que tínhamos até então por todo o país. Professor Flávio, em relação à falta de vaga para estabelecimento adequado a determinado regime de cumprimento de pena, sobre esse assunto ainda, no caso de regime aberto, a prisão domiciliar, ela pode ser deferida diante da ausência de vagas? Bom, analisando a questão, nós vamos aplicar a situação a mesma referida à questão do cumprimento do regime semiaberto, do cumprimento de execução da pena privativa de liberdade. O apenado, ele não pode ser prejudicado em face de uma deficiência do Estado justamente em possibilitar os meios materiais para a efetiva progressão do regime. Nós sabemos que o modelo de reação social, o socializador, que foi adotado pelo legislador brasileiro em 1984, ele visa a reintegração fracionada, proporcional do acusado na sociedade. Afinal de contas, o nome não é à toa, o que se busca não é tão somente retribuir o mal causado com a prática criminosa ou apenado, mas antes de mais nada, permitir a sua reintegração na sociedade, esperando que ele volte à comunidade melhor do que quando entraram no regime prisional. E ao se restringir a satisfação de um direito que é previsto em lei, que é a possibilidade de progressão de regime sobre o argumento de falta de recursos materiais, a interpretação ela sempre tem que ser uma interpretação garantista, ou seja, o de reconhecimento dos direitos do apenado, cabendo então, a partir desse precedente jurisprudencial, muito bem citado pelo professor Vitor Quintieri, se assegurar essa possibilidade de, por exemplo, transformar-se a prisão em prisão domiciliar, justamente pelo fato de inexistir estabelecimento prisional adequado para o cumprimento do regime aberto, exemplo da casa de albergado, ou eventualmente utilizando-se outras formas de execução. Além de todo esse embasamento jurisprudencial, a gente também tem o PL 664-664 de 2022 do Senado, que pretende alterar a LEP e o Código Penal para possibilitar ao condenado o cumprimento da pena em residência quando não houver, por exemplo, a casa de albergado, que é o estabelecimento adequado, só para ressaltar aqui nessa nossa conversa. Então, eu gostaria de saber se a prisão domiciliar, no curso do cumprimento da pena, professor Vitor, a atual redação do artigo 318 do Código de Processo Penal contempla essa modalidade para mães com filhos de até 12 anos de idade. Quais são, então, professor Vitor, os requisitos para tanto? A mãe condenada, por exemplo, ela tem que provar que é imprescindível a presença dela na rotina da criança? Bom, nesse tema, é importante, Fátima, a sua observação. Ah, eu vou abordar essa resposta a partir do chamado homus probatório. No processo penal, explicando, e aqui a gente tem uma audiência vasta, né, de pessoas que estão em formação, de pessoas que já são formadas e acompanham a TV Justiça. Então, pegando um apanhado de tudo, no processo penal nós temos o chamado ônus à prova. No processo de conhecimento, o ônus da acusação incumbe ao Ministério Público nas ações de que é titular e ao querelante em relação àquelas ações penais privadas. Já em relação à execução da pena, o cenário já muda. A gente já afasta a presunção de inocência e a gente já transforma aqui o raciocínio em uma outra lógica. Como assim? Na prisão domiciliar pós-condenação, assim como na consecução barra pedidos relacionados a benefícios penais, é importante que a defesa técnica, seja ela construída pela Defensoria Pública, e aqui ficam meus cumprimentos a todos os defensores e defensoras públicas do país, mas também aos advogados advogados que militam nessa área e fazem um trabalho importantíssimo para a própria sociedade. É importante que essa defesa técnica comprove a situação, uma das situações do inciso da prisão domiciliar. Lembrando aqui um detalhe importante, Fátima. A prisão domiciliar é prevista tanto na lei de execuções penais como no código de processo penal. A hipótese aqui do artigo 318 do CPP são hipóteses de prisão cautelar, ou seja, eu substituo uma prisão preventiva prevista ali em 312 seguintes por uma prisão domiciliar, diferentemente da lei de execuções penais que prevê também a prisão domiciliar, mas após o trânsito injulgado. Então, respondendo a sua pergunta, cabe à defesa manejar o seu pedido, acostar ao pedido, elementos que demonstrem as situações ali vivenciadas por essa mulher. E para o pai condenado com o filho nas mesmas condições, ou seja, de até 12 anos de idade, ele também pode ser beneficiado pela prisão domiciliar, professor Vitor? Bom, ele vai poder ser beneficiado se demonstrar que está, né, assim, vamos fazer uma abordagem mais ampla aqui. Em relação à prisão preventiva, ou seja, a pessoa foi presa antes de uma sentença penal condenatória e quer, por exemplo, demonstrar que atende ao inciso sexto ali do 318. Para que ele tenha isso em seu favor, ou seja, a conversão da preventiva é irrestritiva, né, acaba sendo uma restrição menor do que a própria prisão preventiva. Ele vai ter que demonstrar que é o único responsável pelos cuidados. Então, veja que há uma diferença latente aqui entre a proposição para o homem e para a mulher. Porque veja que em relação à mulher, no inciso quinto, e lembrando que estamos aqui nas prisões preventivas relacionadas ao 318. Nós temos uma mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Já em relação ao homem, é necessário que além de possuir esse filho, assim como a mulher, ele seja o único responsável. Porque se não for o único responsável, presume-se que outra pessoa estará cuidando desse filho menor. E aqui eu chamo atenção até para alguns fatores diante da realidade que tem se transformado aqui no Brasil. Seria esse inciso relativo ao homem escrito da maneira mais adequada? Eu problematizo essa questão. Porque temos muitos homens que são responsáveis pelo lar. Independentemente de ser o único adulto responsável pela criança, mas é aquela pessoa que trabalhava, que sustentava todo o seu ambiente familiar. Então, são questões que eu problematizo aqui para vocês. Se o Flávio quiser, né, nos brindar também com comentários, eu chamaria atenção para isso. Na minha prática, né, pelo que eu tenho vivenciado aí pelos tribunais. Adorei essa abertura de debate. Com certeza vale a pena a reflexão. Professor Flávio, gostaria de comentar? Sim, Fátima. O artigo 117 da lei de execução penal, ela prevê a possibilidade da prisão domiciliar, tanto para a mulher, mãe de criança, ou de acordo com o texto legal, constante do ECA, menor de 12 anos, portanto, quanto para o homem, quando sendo ele o único responsável pelo zelo e cuidado da criança, admite a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em regime domiciliar. Eu começo analisando o tema a partir do direito que é assegurado à mulher. Isso por conta de se tratar do Estado brasileiro, de signatário das chamadas regras de Pemcock, uma convenção internacional que busca justamente assegurar os direitos humanos da mulher submetida à pena privativa de liberdade. E erigindo à primeira infância a objetividade jurídica que merece a maior proteção do Estado e que justifica, muitas das vezes, a restrição de outros interesses legítimos do Estado, como, por exemplo, a pretensão punitiva. Um confronto entre a presença da mãe junto ao filho, que é uma forma de se assegurar o desenvolvimento saudável da personalidade. Sabemos que a personalidade da criança se desenvolve nos primeiros anos de vida, até os primeiros sete anos de vida. E o direito, na realidade, o poder dever do Estado de executar uma pena privativa de liberdade, entende-se, e o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça interpretam de igual maneira, que deve prevalecer o interesse dessa criança. A formação de uma nova geração que tem no afeto, no cuidado da mãe, uma chance de assegurar uma formação de personalidade adequada, tem um valor para o legislador e para o Estado brasileiro muito maior do que, propriamente, o poder dever de executar uma pena, o poder dever de assegurar a prisão cautelar ao longo da apuração da responsabilidade penal, quando nós analisamos, por exemplo, diante da presença de elementos que possibilitem a decretação de eventual prisão preventiva. Nesses dois aspectos, tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução, quando nós falamos em relação a esse direito da mulher de cumprir a sua pena junto ao seu filho, menor de 12 anos, filho ou filha menor de 12 anos, nós temos aí uma presunção de dependência material, dependência emocional, dependência psicológica da criança em relação à sua genitura. É claro que existem situações fáticas que impossibilitam o cumprimento desse direito, e isso nesse contexto porque justamente o que se quer proteger é o interesse da criança e não o interesse da mãe. Assim, quando, por exemplo, a mãe comete crimes contra a própria criança, seria contraproducente, igualmente antitético, se assegurar que a criança convivesse com o autor ou autora da violência contra ela cometida. Ou quando, já numa alteração legislativa posterior, quando a mãe é autora de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Na grande maioria dos delitos produzidos e praticados no Estado brasileiro, e que ensejam a aplicação da pena privativa de liberdade, nós vamos ter um número considerável de delitos que não envolvem nem a prática de crimes contra a criança, nem a prática de crimes envolvendo grave ameaça e violência contra a pessoa, podendo-se validamente afirmar que a grande maioria dos crimes e a grande maioria das mães de crianças menores de 12 anos fazem, jus, têm direito a essa prisão domiciliar. É claro que há a necessidade de análise pelo juiz da execução penal, agora voltando para falar especificamente na materialização desse direito constante do artigo 117, a análise caso a caso, a fim de se assegurar em primeiro plano a satisfação dos interesses e direitos da criança em face desse interesse do Estado, que é legítimo em ver executada a pena privativa de liberdade da mãe. Falando agora sobre a progressão da pena, nós sabemos, professor Victor, que ao longo da execução penal, uma circunstância considerada para avaliar a progressão ou a regressão de regime é o cometimento de falta grave. Então, quais são as condutas enquadradas como a chamada falta grave, professor Victor? Bom, há aqui, e essa pergunta é interessante, porque há uma série de mitos sobre falta grave. Por exemplo, todo e qualquer incidente no sistema carcerário vai gerar faltas graves. Não é bem assim. Inclusive, eu destaco uma das discussões que ocorreu sobre esse rol de faltas graves, e aí para situar o nosso amigo, a amiga telespectador. Existe um rol de faltas graves previstos ali na Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 1984. E uma primeira discussão que foi tratada, travada no âmbito do STJ, diz respeito ao seguinte, afinal, esse rol é taxativo ou esse rol é exemplificativo? Veja, qual que é a consequência jurídica de cada uma dessas interpretações? Se o rol é taxativo, os respectivos incisos bastam por si só para configurar a falta grave. Se a gente entende que o rol é exemplificativo, ou seja, não apenas esse rol específico, mas outras faltas graves podem ser consideradas com base no apanhado jurídico, com base no nosso sistema jurídico. Então, o próprio artigo 50, e o STJ respondendo a pergunta que formulei aqui, ele entende que o rol é taxativo, ou seja, ali no artigo 50, eu tenho condutas específicas e elas devem notar a aplicação do direito ao caso concreto. E vocês podem me perguntar, mas, poxa, professor, qual que é a importância da falta grave no cumprimento de pena? E aí explicando para vocês a partir de um exemplo. Digamos que duas pessoas, ambas reincidentes, tenham respondido pelo crime de furto, previsto ali no artigo 155 do Código Penal, que consiste na conduta de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se a pessoa for incidente diante da reclusão, é possível até você colocá-la num regime semiaberto. Digamos que ela tenha ficado ali num regime semiaberto, tá? Ou até mesmo fechado. O que eu estou querendo dizer com isso? Temos duas pessoas submetidas às mesmas penas, a depender do comportamento de cada uma delas, em virtude de um princípio que serve como diretriz para o sistema de teoria da sanção penal, que é o princípio da individualização da pena. Diante desse princípio, é plenamente possível que duas pessoas em situações semelhantes, a mesma pena a ser cumprida, cumpram faticamente em períodos totalmente distintos. Porque, por exemplo, uma dessas pessoas não para de cometer falta grave. A falta grave, dentre outros vários efeitos, gera, por exemplo, a interrupção do prazo para fingir progressão de regime. A progressão de regime nada mais é do que a somatória de um bom comportamento, chamado aspecto objetivo, com aquele fluxo de prazo cumprido, sem qualquer falta grave. Então, só para que vocês entendam a importância dessa falta grave. E aí, partindo para a pergunta inicial, Fátima, o que são faltas graves? O artigo 50, ele cita essas faltas graves. Por exemplo, o indivíduo que foge, o indivíduo que inobserva deveres previstos em outro dispositivo, que é o do artigo 39, quando a pessoa provoca um acidente de trabalho, quando descumpre no regime aberto as condições impostas, as condições impostas não são meras faculdades no regime aberto. Quando, por exemplo, incita ou participa dentro do sistema carcerário de movimentos que podem subverter a disciplina ou a ordem, então é esse tipo de episódio, ou seja, não é todo e qualquer incidente que aconteça numa célula, no sistema carcerário, mas esse tipo de episódio. E veja que os próprios incisos, eles têm uma chamada abertura textual. É uma técnica legislativa até para manter o nosso sistema atualizado. Veja que esse rol cita diversas condutas nos seus incisos, são ali oito incisos, salvo engano, se eu estiver equivocado, podem me corrigir, mas, salvo engano, são oito incisos ali no artigo 50 que vão destacar essas condutas, respondendo a questão. Professor Flávio, agora em relação ao exame criminológico, para que o apenado possa progredir de regime, como é que ficou então? Ele continua sendo obrigatório ou não? O exame criminológico, ele é prescindível. No entanto, diante de análise do caso concreto, é possível que a autoridade judiciária, por decisão devidamente fundamentada, possa determinar a sua realização. E para que serve o exame criminológico? Para verificar se o apenado tem plenas condições de ser reinserido no contexto social, no contexto comunitário. E para isso é necessário se verificar se ele tem essa predisposição ou as características que são exigidas para a interação social com respeito dos direitos e interesses alheios. Um dos pontos interessantes em relação à análise do exame criminológico é que ele não é uma atividade profissional reservada ao médico psiquiatra. Admite-se, inclusive, a possibilidade de utilização de outros profissionais que lidam com a saúde mental, por exemplo, do psicólogo, a sua realização, contanto que determinado pelo juiz da execução penal. O exame criminológico é a manifestação daquilo que se conhece como criminologia psicológica, que busca entender quais são os fatores que levam alguém ao cometimento do crime e se esses fatores criminógenos ainda permanecem no âmbito da psique, da vontade, da visão que o indivíduo tem e da vida em sociedade. Professor Vitor, a gente sabe que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em várias questões relacionadas à progressão tem um sentido já fundamentado sobre a ressocialização, a ressocialização da pena. Qual seria, então, a importância desse princípio da ressocialização no contexto da execução penal e de que forma está presente em nossa legislação e em nossa jurisprudência? Bom, esse é um, não só um princípio, mas uma base do sistema que é muito importante, Fátima. E aqui eu espero quebrar alguns mitos, e eu tenho feito isso ao longo dos anos, pelo país inteiro, no sentido de trabalhar a ideia de que a ressocialização, para além de trabalhar com o prisma de que há ali um ser humano que está custodiado, ele não deixa ou ela não deixa de ser seres humanos por estarem custodiados, mas há um viés muito interessante para a sociedade no sentido de incentivar essa ressocialização. E aí eu vou trabalhar um seguinte raciocínio rápido antes de analisarmos aqui alguns precedentes. Com o sistema carcerário, e vocês vão concordar comigo, eu posso perguntar para você, Fátima, eu posso fazer perguntas, Fátima, para você, para o Flávio? Por favor, pode fazer. Espero ser uma boa aluna. Espero ser uma boa aluna e espero ter a resposta. E vejam só, não os conheço com tanta intimidade assim, mas pressuponho que vocês pagam seus tributos, como todos, que sabem dos seus deveres, mas se eu mudar um pouquinho a pergunta e indagar, vocês gostam de pagar tributos? Vocês ficam com aquele arrepio na pele quando o tributo aumenta o valor? A resposta não precisam responder aqui. A resposta possivelmente será não. Quando aumenta o tributo, a gente tem que pagar mais tributo e a gente deixa de pagar, usar o dinheiro para outras coisas do nosso dia a dia. Viagens, práticas de esportes, enfim. Vejam, o sistema carcerário, ele demanda pagamento alto de quantias. E essas quantias por vieses ali, por caminhos previstos condicionalmente e infracondicionalmente, lembrando que o direito de pertenção, inclusive, há uma legislação ali concorrente, privativa da União, há dinheiro sendo gasto, dinheiro público sendo gasto. O sistema carcerário, o encarceramento é algo caro, não é algo barato. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quanto maiores forem os nossos índices de reincidência, maior será o custo para manter essas pessoas dentro de um sistema do qual elas não conseguem sair. Veja numa outra perspectiva. Se eu ressocializo um número grande de pessoas, essas pessoas não só estarão saindo de um sistema que é sobrecarregado, sabendo disso, mas também, ao sair, e em condições de sair e trabalhar e produzir riqueza, vejam que temos um típico fato gerador de um dos impostos mais conhecidos por todos, o imposto de renda. O acúmulo de riqueza é o fato gerador do imposto de renda da pessoa física. E a partir desse imposto, a partir de outros tantos tributos que são pagos por nós diariamente, esse sistema carcerário passa a ser financiado por um maior número de pessoas. E, tendencialmente, há uma probabilidade de quanto maior o número de pessoas pagando tributos, talvez menor seja a possibilidade de aumento dos tributos pré-existentes. Então, veja que a questão da ressocialização, e durante as minhas viagens, não só aqui pelo Brasil, mas pelo mundo, estudando sistemas carcerários, eu pude perceber um viés racional, um viés capitalista até, ligado a esse viés humano no sentido da ressocialização. E aí, falando sobre faltas graves e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, temos aqui dois pontos. O primeiro deles, no sentido de que a falta grave, ao cometê-la, o indivíduo está mostrando o seguinte, Estado, não estou, dentro do meu comportamento esperado, atendendo aquilo que era esperado de mim, não estou realizando aquilo que era esperado de mim. Portanto, inclusive, essa pessoa acaba sendo punida em termos de progressão de regime. há prejuízo em relação ao ponto objetivo do prazo estipulado. Mas não é só isso. Uma outra questão que é bem importante, interessante, foi tratada em vários acordos aqui, eu cito como representativo desses tantos, o relatado pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, nos idos de 2019, Habeas Corpus, 544.368 de São Paulo. E você tem uma ideia, basicamente, de analisar o fator tempo-espaço e tempo, no caso, barra cometimento da falta grave, no sentido de que faltas graves cometidas em períodos longínquos, já reabilitadas, não configuram o chamado fundamento lícito, o fundamento legal, o fundamento idôneo para indeferir pedido de progressão de regime, para que, no caso, sejam atendidos outros princípios importantíssimos. Um, que eu destacaria, que é o princípio da razoabilidade. E aí foi tratado um tema que é espinhoso e é multidisciplinar, o próprio direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento na área constitucional tem um tratamento, um debate próprio, de alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal. E aqui, no direito penal infraconstitucional, ou seja, para que o nosso amigo telespectador compreenda bem, quando eu falo em direito, sobre a perspectiva infraconstitucional, eu não estou de forma alguma subvertendo a ordem ou criticando o STJ. Não, só estou dizendo que os focos, as lupas, são diferentes. Enquanto o Supremo Tribunal Federal analisa as questões sobre o prisma constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça é responsável por equalizar, por sistematizar, por garantir segurança jurídica sob a perspectiva infraconstitucional na legislação federal, basicamente. É isso. Então, alguns precedentes, algumas questões que eu destacaria envolvendo a ressocialização. Agora, professor Flávio, quando a regressão de regime ela é motivada pelo cometimento de falta grave, é preciso observar a forma progressiva estabelecida pela lei de execução penal? Fátima, se você me permite, eu quero tratar desse tema a partir do critério e conceito de ressocialização que foi abordado pelo professor Vitor Minervino. O professor faz uma análise econômica do direito analisando a questão do gasto com a população carcerária. É bem verdade que a manutenção do sistema carcerário é custoso para o Estado e é fomentado por meio da cobrança e emprego de tributos. Mas, antes de nós analisarmos o custo financeiro da manutenção da pena privativa de liberdade, é necessário se analisar o custo humano da submissão de uma pessoa a uma pena privativa de liberdade. é um objeto comum de estudo na criminologia crítica a utilização da pena privativa de liberdade como uma forma irracional e não racional, ao contrário do que eventualmente se sustenta para se buscar o aprimoramento do ser humano. Não é à toa que hoje o Estado brasileiro faz a escolha, havendo essa possibilidade, de métodos alternativos de solução de conflitos sociais originados da prática criminosa. E eu me refiro a um outro modelo de reação social ao crime, que é o chamado modelo de justiça restaurativa ou modelo integrador, onde, inclusive, se prescinde do processo para se chegar a uma solução que é boa, tanto para a sociedade quanto, principalmente, para a vítima. E para que você entenda de forma mais objetiva do que eu estou falando, eu vou me referir aos institutos constantes da própria legislação, que são a transação penal e a suspensão condicional do processo na justiça especial, nos crimes de menor potencial e médio potencial ofensivo, a colaboração premiada quando nós estamos tratando dos crimes de organização criminosa e, mais recentemente, com a entrada em vigor do pacote anticrime por meio da adoção democrática de formas de negociação penal, que é o acordo de não-persecução penal. O professor Alessandro Baratta, criminologista italiano, desce severas críticas à prisão, a essa forma de se dar uma resposta da sociedade à prática criminosa, dizendo, em palavras resumidas, que a prisão é máquina de moer gente e que, da prisão, muito raramente nós conseguiremos obter um benefício de aprimoramento da personalidade do indivíduo, muito embora esta seja a missão constitucionalmente legalmente prevista na lei de execução penal, a ressocialização. Ao longo da evolução da resposta do Estado e da sociedade à prática do crime, nós evoluímos da vingança privada para a adoção de penas corporais, para até mais recentemente, no início do século XIX, se substituir as penas corporais pela prisão, pela pena privativa de liberdade, visando com isso, ao longo do tempo, se buscar uma proporcionalidade entre a censurabilidade da conduta praticada pelo agente e a resposta do Estado a essa conduta. O fato é que o apenado tem direito no interior do sistema penitenciário à educação, o apenado tem direito à assistência psicológica, o apenado tem direito à assistência médica, o apenado tem direito a aprender um ofício e um trabalho, porque o que se busca não é esquecimento desse indivíduo dentro do sistema carcerário, mas sim permitir a sua reintegração, a sua ressocialização. E é nesse contexto que nós vamos falar em devolução desse indivíduo à sociedade, especificamente tratando do tema que você propõe. A ressocialização, antes de ser tratada sob o ponto de vista financeiro, ela deve ser tratada sob o ponto de vista humano. é direito fundamental do cidadão conviver junto com seus pares. E a partir do momento em que ele cumpre com a pena que lhe for atribuída, cabe ao Estado também fornecer os elementos necessários para essa reintegração. Infelizmente, não é o que nós vemos. Durante muito tempo, o Superior Tribunal de Justiça adotou a interpretação no tema 931 da sua jurisprudência, tema oriundo de discussão na terceira sessão, que a condenação cumulativa a pena privativa de liberdade e pena de multa impediria a declaração de extinção da punibilidade, mesmo que cumprida a pena privativa de liberdade, sem o efetivo recolhimento do valor ao qual o indivíduo for condenado a título de multa penal. E nós sabemos que, principalmente nos crimes que envolvem a lei de drogas, as multas são expressivas do âmbito de 15, 20 mil reais. E a grande massa carcerária presa pela prática de crimes previstos na lei de drogas é de gente que exercia atividade econômica precária e que muitas vezes utilizava o tráfico para sustentar o próprio vício. O ministro Rogério Schietti, na sexta turma, vendo essa problemática, identificou nessa interpretação do tema 931 uma punição da pobreza extrema impossibilitando a ressocialização desses indivíduos e trazendo uma nova abordagem. E a abordagem trazida pelo ministro Rogério Schietti é de que, não havendo a possibilidade de pagamento da multa, ou seja, comprovada essa hipossuficiência financeira, a ausência de recolhimento desse valor ao erário não seria um fator obstativo, um fator impeditivo da declaração da extinção da punibilidade. E eu trago essa discussão do tema 931 porque justamente a matéria da agência pública analisa três situações. Uma moça grávida de seis meses que foi ao supermercado e ao passar o cartão de débito teve o cartão negado e constava expressamente que havia uma apreensão judicial, um bacenjud no valor de 350 reais que ela tinha na sua conta corrente. Um outro senhor, também egresso do sistema penitenciário em São Paulo, também condenado pela prática de crimes previstos na lei de drogas, conseguiu um emprego como porteiro, mas para se dirigir até o seu emprego no outro lado da cidade, ele morador periférico como costuma ser a situação financeira das pessoas que são alcançadas pelo sistema penal, ele utilizava da sua moto, mas soube que a sua moto estaria correndo o risco de ser apenhorada justamente para satisfazer o débito do pagamento desta multa. Apesar da mais recente interpretação da sexta turma e da terceira sessão do STJ com a alteração do tema 931, nós vemos que a ressocialização que encontra a previsão no papel ela encontra óbice nos operadores do direito, nos juízes, nos membros do Ministério Público que criam empecilhos, entraves, burocráticos. A matéria cita, por exemplo, a exigência de um promotor de justiça do Estado de São Paulo de que a prova da impossuficiência financeira, ou seja, da falta de condições financeiras para efetivo pagamento do tributo tinha que ser comprovado por documentação que não bastava o depoimento de testemunhas da família, do próprio apenado que se encontrava, por exemplo, em livramento condicional ou cumprindo o regime aberto. Isso gera, com certeza, uma situação de revolta e cria um círculo vicioso, círculo vicioso esse, que ao impedir uma ressocialização, que já é muito difícil em razão da estigmatização e marginalização do apenado na sociedade, vai trazer como consequência sem muita força, sem muito esforço de raciocínio a prática de novas condutas delitivas por esse indivíduo, porque, afinal de contas, ele precisa sobreviver e sustentar a sua família. A reincidência, portanto, já fora tratada pelo doutor Nenervino, é justamente o efeito decorrente da não satisfação de uma aspiração legítima à ressocialização, que, inclusive, é programa legislativo constante da lei de execução penal. Professor Vitor, ainda nesse contexto da ressocialização a que a gente está se referindo agora, qual a importância da remissão, do Instituto da Remissão nesse contexto da ressocialização? Fátima, esse é um tema importantíssimo e explicando, dando linhas gerais, até porque tenho certeza que vamos esmiuçar aqui questões específicas, mas, dentro daquilo que eu havia comentado, que o professor Flávio também já comentou, há uma importância gritante em termos de ressocialização do indivíduo, na perspectiva humana, que eu também concordo, claro, que é a principal, econômica, até mesmo cultural, política e outras. E dentro dessa ressocialização, para que a gente forneça elementos, hábeis, para que essa pessoa efetivamente saia do cárcere se ele não retorne, institutos como a Remissão são importantíssimos e aparecem para, entre outras, essa função. Por quê? Na Remissão, basicamente, você tem a diminuição do tempo a cumprir com base em algo que é realizado por este indivíduo que cumpre a pena. Seja a chamada Remissão pelo estudo, seja a chamada Remissão pelo trabalho. Então, diante dessas circunstâncias, o indivíduo, ele, ao trabalhar, ele vai ter em seu favor a redução da pena. Ao estudar, ele vai ter essa redução da pena. Para que a gente trabalhe aqui uma linha geral, a Remissão pelo trabalho dividida em três dias, em virtude das cargas horárias dispostas na LEP, reduziria um dia de pena. Já na Remissão pelos estudos, também divididas em três dias, com 12 horas de estudo. Em relação ao trabalho, não, é de seis a oito horas, salvo o regime especial de trabalho. Professor Vitor, só interrompendo, sobre a leitura de livros, também, houve essa discussão? Há algum precedente nesse sentido sobre o apenado ler algum livro e obter o Instituto, o benefício da remissão da pena? Sim, sim. Os livros, quais foram as discussões que já existiram aqui? Você tem tanto a remissão através dos estudos relacionados a cursos, como a leitura de livros convertidas em resenhas, por exemplo. Certo? E havia uma discussão se essa leitura convertida em resenhas serviria para fim de remissão. O JSTJ acabou decidindo que sim, é possível a implementação. Saindo um pouco, né, aqui do objeto específico, tivemos esse tipo de questão e discussão em operações como o Lava Jato, em que os indivíduos faziam as resenhas, inclusive eram coisas estipuladas, o próprio MP, Ministério Público, caso federal, fiscalizava a realização de resenhas e as resenhas, quando devidamente apresentadas a tempo e modo, de acordo com o que exigido nos acordos de colaboração, inclusive eram usadas para fins de remissão da pena desse indivíduo, que se mostravam ali concordes e com o objetivo racional de se ressocializar. Então, respondendo a sua pergunta relacionada à questão de livros e resenhas especificamente, que foi algo vivenciado nos últimos anos. Um outro instituto da execução penal é a chamada Detração. Gostaria de saber, então, do professor Victor, o que seria a Detração? Bom, Fátima, em relação à Detração, só porque a gente se situa aqui no tempo e no espaço, o indivíduo, no nosso sistema, ele pode ou ela pode ser presos preventivamente ou ainda ser submetidos a cautelares diversas durante o curso do processo. O que, diferentemente do imaginário popular, não significa dizer que essa pessoa cometeu um determinado delírio. Não. O que vai nortear a decretação barra manutenção de uma prisão preventiva é a chamada cautelaridade, basicamente, e os requisitos dispostos na lei a partir do 312 seguintes do Código de Processo Penal e a não aplicação do 319. Pois bem, digamos, e aqui eu vou situar um exemplo para que a gente trabalhe bem essa ideia de detração. Digamos que, em determinado caso, um indivíduo fique preso durante dois anos, certo? Preventivamente, ou seja, sem sentença penal transatado e julgado, com os benefícios atinentes à própria presunção de inocência que só deixa de vigorar em virtude de uma condenação transitada. Decisões relativamente recentes do Supremo Tribunal Federal. Vejam, no momento em que essa pessoa, se for confirmada a pretensão ministerial ensejadora de uma condenação e essa condenação transitar em julgado, o juízo da execução fará uma análise no seguinte aspecto. Nesse nosso exemplo, o indivíduo ficou preso durante dois anos, certo? Certo. Era primário, por exemplo. Só que o total da pena foi de oito anos. Então, a pessoa primária, uma pena ali de oito anos até nove, para facilitar o exemplo. O juiz da execução vai pegar essa atmosfera e vai aplicar esse contexto, vai aplicar em relação a essa pessoa chamada detração. Vai pegar os nove anos da pena imposta na sentença e vai diminuir esses dois anos que foram cumpridos preventivamente, restando sete anos e ali vai deliberar sobre outras questões importantíssimas. Não só a questão da diminuição numérica, porque a detração garante isso e a gente pode abordar mais para frente um pouquinho. Detração imprópria, teoria do crédito em conta e outros assuntos relacionados à detração. Mas aqui, o juízo da execução vai analisar o seguinte, olha, eu tenho uma diminuição aqui considerável da pena e me cabe verificar, dependendo da natureza do crime, se há possibilidade, dentro do que a LEP estipula no artigo 112 de progressão ou não também pelo critério objetivo. E se essa pessoa já tiver progredido de regime, não faz sentido eu colocá-la de maneira indevida, sob pena até mesmo de violação do RME 41320, da suma de planos 56 e outros, em um regime mais gravoso de maneira desnecessária. Então, a detração é nada mais nada menos que a diminuição do tempo estipulado na sentença em virtude desse tempo prévio que a pessoa cumpriu ou prisão preventiva ou cautelares diversas. Aí fique à vontade, Fátima, Flávio, também, para a gente conversar, porque é um tema que tem muitos desdobramentos interessantíssimos em termos jurisprudenciais. Então, resumindo, é isso, um conselho para a gente estartar aqui o nosso debate. Professor Flávio, e no caso de prisão domiciliar, o tempo pode ser detraído? É, o tempo pode ser detraído, porque a prisão domiciliar continua sendo a execução de pena e a privação de liberdade. Essa privação de liberdade, aliás, vai além da própria prisão domiciliar, quando, por exemplo, a medida restritiva aplicada em razão variadas é tão somente de recolhimento em período noturno ou de final de semana. A jurisprudência do STJ reconhece que tanto no caso de prisão domiciliar, quanto também na aplicação dessa medida restritiva de liberdade de recolhimento noturno e aos finais de semana, esse tempo deve ser transformado de horas em dias a fim de se possibilitar o reconhecimento dos benefícios legais próprios da execução penal. Bom, a gente já está aí encaminhando, se encaminhando para o final do nosso programa. Eu queria até uma progressão de tempo aqui para o nosso programa, mas infelizmente a gente só tem uma hora. E eu gostaria então de saber de vocês dois. Ambos consideram que a nossa lei de execução penal, ela é avançada e pode ser considerada uma das melhores do mundo, já que tem como eixo conceitual estimular a recuperação de indivíduos e ressocializá-los. Como é que vocês avaliam então de um modo geral as alterações legislativas desenvolvidas ao longo dos anos e a eventual necessidade de novas atualizações, começando então com você, professor Victor? Bom, Fátima, eu analiso formalmente a legislação como algo que tem melhorado ao longo das décadas, não dá para a gente simplesmente negar esse esforço intergeracional que tem sido feito, mas penso que questões associadas ao mundo digital, por exemplo, deveriam ser implementadas na execução penal. Por exemplo, no sentido de reabilitar os indivíduos que estão ali detidos, evidentemente compatibilizando com a segurança e os demais aspectos e pilares da própria execução penal, especificamente na execução. Mas na minha avaliação, formalmente é uma lei avançada, há um hiato grande entre o que está escrito e o que é aplicado. Isso até na minha fala, falas anteriores, o professor Flávio mesmo nos brindando com mal sobre criminologia, é algo que nós juristas, operadores do direito enfrentamos e todos os atores, isso aqui é muito importante destacar, promotores, advogados, juízes, defensores públicos, o Estado como um todo acaba passando por esses desafios e enfrentando esses desafios. todos no final do dia querem um país melhor, que puna melhor, com mais eficiência, que ressocialize de igual modo. Então, na minha avaliação, há um caminho ainda a percorrer, mas estamos seguindo, estamos seguindo. Já foi pior, estamos tentando avançar. E você, professor Flávio, qual a sua percepção acerca dos avanços e dos desafios da execução penal no Brasil? Fátima, a legislação é um reflexo da sociedade. A lei de execução penal de 1984 é uma lei avançada para o seu tempo, é uma lei avançada em algumas décadas, porque o que se assegura na lei de execução penal é o cumprimento dos direitos fundamentais que viriam a ser efetivamente materializados com a promulgação da Constituição Cidadã em 1988, portanto, quatro anos depois da promulgação da lei de execução penal. Mas como o professor Vitor Minervino bem ressalta, existe uma discrepância muito grande entre os anseios de aplicação da lei de execução penal, do conteúdo programático de aplicação da lei de execução penal e a realidade que nós temos do sistema penitenciário brasileiro, que já fora reconhecido como sendo um sistema portador de um estado de coisas inconstitucional pelo ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal. E não é raro nós nos depararmos com decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que reconhecem a violação dos direitos humanos da população submetida à pena de restrição de privação de liberdade. e o que nós vemos hoje no tocante à alteração da legislação é o recrudescimento do cumprimento das penas e a restrição de direitos sob a alegação de que este recrudescimento é a resposta necessária para que se evite a repetição de condutas criminosas na sociedade. E o efeito empírico que se procura alcançar com o recrudescimento do sistema penal e do sistema de execução penal não é verificado verdadeiramente na sociedade. Não é o aumento de pena não é a retirada de benefícios da execução penal que vai fazer com que o indivíduo ao sair do sistema carcerário ao cumprir a sua pena deixe de cometer novos delitos. Antes de mais nada há que se reconhecer que o direito penal e eu brinco bastante a respeito disso a execução penal vem no reboque ele é como um zagueiro grosso de um time de futebol ele chega atrasado e quando chega chega cometendo falta levantando o atacante do time adversário. As formas mais eficazes de prevenção da criminalidade de aprimoramento da sociedade são formas que prescindem da utilização do direito penal o acesso aos direitos fundamentais a manifestação do Estado por meio da satisfação de aspirações sociais legítimas baseadas na Constituição geram efeitos muito mais eficazes de prevenção da criminalidade do que o aumento da pena ou eventualmente a retirada de benefícios para a execução penal. Aliás, isso faz parte de um discurso que se vale do chamado populismo penal e que visa a vender uma ideia uma ideia que não necessariamente corresponde à realidade de que o direito penal e a execução penal seriam a solução para os problemas sociais na sociedade brasileira. Um dos reflexos dessa afirmação que eu trago é justamente a recente reforma promovida pelo pacote anticrime a lei número 13 de 1964 de 2019 que traz uma piora significativa na possibilidade de obtenção da progressão de regime substituindo aquilo que era as frações de cumprimento de pena por percentuais no cumprimento de pena. Entendemos, é bem verdade que a pena tem um caráter retributivo mas uma hora uma hora o apenado vai sair do sistema penitenciário e vai retornar para o seio da sociedade. E nós queremos que ele volte uma pessoa melhor que possa contribuir para o desenvolvimento da sociedade ou que volte uma pessoa desumanizada uma pessoa que fora submetida a violência a lei do mais forte e que justamente e em razão da prática de crimes que sequer mereceriam a aplicação de uma pena privativa de liberdade são cooptados pela criminalidade organizada dentro do próprio sistema prisional. A análise da legislação deve necessariamente vir acompanhada da análise do Estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro para que se busque o aprimoramento dessa legislação buscando o apoio na ciência e não no discurso ideológico e populista punitivo que busca identificar no direito penal na punição na retirada de direitos a solução para os nossos problemas os problemas da sociedade brasileira. É isso. Ok, gente eu juro que eu não queria sair nem acabar essa aula mas é o jeito né? Esse foi o Entender Direito de hoje sobre os institutos da progressão detração e remissão conforme a lei de execução penal e a jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça. Nós conversamos com o professor Victor Quintieri a quem eu agradeço a participação pelos esclarecimentos e como eu sempre gosto de falar pela aula. Muito obrigada professor Victor. Obrigado Fátima obrigado Flávio querido oportunidade de aprender de ouvir e conversar sobre temas tão importantes para a nossa sociedade. Um abraço ao amigo amiga telespectador telespectadora e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada também ao professor Flávio Milhomen por tantos esclarecimentos e essa aula brilhante. Muito obrigada. Fátima, muito obrigado. Foi um grande prazer estar conversando com vocês aqui com a nossa audiência com o professor Victor Minervino. Espero ter a oportunidade de retornar para conversar mais sobre temas criminais variados. É isso, pessoal. Muito obrigada também por sua companhia aí do outro lado para conferir novamente este e outros programas. Acompanhe a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acesse o canal do STJ no YouTube. Também estamos em podcast nas principais plataformas de streaming de áudio. A gente se encontra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL